O Renan realmente está com uma prova muito mais difícil, com uma execução muito melhor que a desses ginastas. Carlota Felito fica com 13,766 no salto. Essa é Larissa Iordach, da Romênia, dos principais nomes da ginástica olímpica mundial. Sem dúvida, realmente é uma das melhores atletas do mundo. Vai para o seu salto. Aí é um salto muito bom, uma execução bem melhor, bem superior à das outras ginastas, uma dificuldade maior também.